E aí Brawlers, beleza? Hoje nós vamos continuar abrindo mais uns pacotinhos aqui de cartas Bakugan, eu comprei vários, lembrando que cada um desses pacotes vem com 10 cartas aleatórias cada um, e isso daqui ajuda bastante no TCG, ainda bem que por enquanto, período de Black Friday, sabe como é, tá baratinho comprar, comprei esses aqui na Rehap e vamos nessa, vamos abrir eles! Então são 2 pacotinhos do Drago, 2 pacotinhos do Hydros, 2 pacotinhos do Neelius, ia ser da hora de tirar um Bakugan Elite, cara, começar abrindo os pacotinhos do Neelius, vamos lá? Boom! Fragile to Light, custa 2 e ele vai dar menos 5 de dano pra um Bakugan que não seja Haos. Block Growth, ele custa 1 pra ser ativado, e vai parar dano de Aquos ou Ventus. Crushing Grasp, 6 pra ser ativado e menos 1000 de poder, nada mal, carinha. Cycling Liquor, 5 pra ser ativada e menos 8, então você retorna essa carta pra baixo do seu deck. Tecnicamente ganha um ponto de vida, né? Deathening Roar, 3 pra ser ativado e menos 600 de poder. Oakens Shield, finalmente, eu queria essa carta aqui, cara, ela é muito boa. Custa 4 pra ser ativada e dá menos 300 de poder pro Bakugan oponente. E se você tiver o maior número de energias no jogo, dá menos 900, ao invés de menos 300, é bom, boa carta. Heroes Demise, destrói um herói pagando 4, bonita arte do Neelius, né? Olha. Hurricane Slash, 3 pra ser ativada, mais 200 de poder. E se você jogou outra carta nesse turno, com efeito Flow, você retorna essa carta pra sua mão, da hora. Bodyguard. 2 pra ser ativado, ele vai dar mais 1 de Frost e, então, mais 1 de dano pra cada ponto de Frost que seu Bakugan tem. É uma troca perigosa, né? Pegatrix Diamond. Wow, olha que linda. Caramba, é forte. 6 pra ser ativada, é uma evolução, né? Ela tem 1.200 de poder e 6 de dano. E ela é uma folha linda demais. Rex, né? Nossa, cara, que carta linda. Muito linda. Ok. Começamos com uma carta Flip, Counter, Aggression. Ele vai parar, ele custa 1, né? E vai parar danos de Rails ou Pyras. Terrify. Thought Decay. Unrivaled Jump. Essa aqui eu não tinha visto ainda. Custa 5. E dá mais 900 de poder. Ela é carinha, mas ela dá bastante poder. Da hora. Deathly Roar. Oakenshield, mais uma. Ótimo. Tô querendo fazer um deck Ventus, então vai ser muito boa. Hypernilius. Oh, da hora, hein? Mais uma. Implosion. 6 pra ser ativada. Ela destrói uma carta de energia do oponente e ainda tem o efeito Fury. Se você não tiver carta na sua mão, você destrói duas cartas de energia ao invés de apenas uma. Dá hora. Maxator Ultra. Na versão Diamond. Wow. Muito, muito bom, cara. 10 pra ser ativada. É uma evolução super cara. É uma evolução do Maxator Ventus, é claro. Ele tem 1500 de poder e 15 de dano. Ele é muito forte. Excelente carta. Aqui nós temos um Laser Claw. Custa 6 pra ser ativada. Dá mais 10 de dano. É uma carta hex. Muito bonita. Já começamos com mais uma carta flip. Ela não custa nada e ela para os danos de Bakugas Hails. Essa aqui é a Counter Hails. 6 Ventus. Mesma coisa. Não custa nada e para Bakugas do tipo Ventus. Dream Illusion. 5 pra ser ativada e dá mais 1100. Nossa, velho. É muito barata pro tanto de poder que essa carta dá. Talvez eu faça um deck de Hails também. Da hora. Rappel Outsiders. Rappel Outsiders, né. 3 pra ser ativada. E para Bakugas não Ventus. Ótimo pro meu deck Ventus. Wave Slash. 3 pra ser ativada. Dá mais 300 de poder. E o efeito Flow é que se você jogou outra carta nesse turno. Ela vai dar mais 1000 ao invés de mais 300. Ótimo. Fragile to Light. Hypernilius Ventus. Nada mal. Evolução não é barata, né. Mas tem efeitos bacanas. O turbo dele é que se você tiver o maior número de cartas de energia. Você ganha mais 2 de dano e mais 200 de poder. Ficando com 1100. Então é interessante aqui pra acelerar as energias. Hyper Fangsor. Olha que da hora. Dá pra tunar aí uns decks. Dá pra fazer umas coisas legais, hein. Baratinha evolução. 2 pra ser ativado. Uma arte linda. 400 de poder e 6 de dano. Quando ele abrir, o Bakugan oponente perde 3 de dano. Bom. Hypernilius. Que evolução linda, cara. Super rara. Da hora. 3 pra ser ativado. Nossa arte tá linda. 800 de poder. 3 de dano. E se você vencer a batalha com o Hypernilius. Você pode descartar uma carta pra aumentar 2 de dano. Você pode fazer isso quantas vezes quiser. Muito bom. Gostei. Vou usar. No meu deck, Darkus. E o Pandax Punch. Que nós já conhecemos. É a carta Rex. Boa evolução. Gostei. Mais um. Vamos lá. Temos o Smash. 2 pra ser ativado e mais 3 de dano. Bom. Strength. Muitas cartas ventos, né. Strength of Maxitor. 4 pra você ativar. Ele vai dar mais 8 de dano. Muitas cartas de dano também. Ripple Outsiders. Light Scorch. Ok. 2 pra ser ativado. Ele dá mais 400 de dano. E se os seus Bakugas tiverem o maior número de Baku Cores. Você ganha mais 800 ao invés de mais 400. Da hora. Dark Fire. Boa carta. Gosto dessa. 4 pra aumentar 9 de dano. Dematic Bolt. Também já vimos antes. Custa 4. Aumenta mais 300 de poder. E 6 de dano. Hyper Hardrus. Da hora. 3 pra ser ativado. 409. 9 é bastante. E se cair num punho verde. Ganha mais 600. Ficando com 1.000 no total. Muito bom. Hyper Fang Zor. Essa aqui é a versão Darkus. Linda carta, cara. 4 pra ser ativado. Ela tem 900 de poder. E 5 de dano. E ainda adiciona Shadow Strike. Lembrando que tá aqui no manual Shadow Strike. Quando o Bakugan tiver Shadow Strike. Ele não pode ter nem o poder e nem o dano reduzido. Então esse cara aqui não pode ter o dano ou o poder dele reduzido. Da hora demais. Sindius Stand. 2 pra ser ativado. Você embaralha qualquer número de cartas da sua mão pro seu deck. E ganha mais 1 de dano pra cada carta que você embaralhou de volta no deck. Bom. Toxify. Custa 0 e diminui 3. Excelente, cara. Eu acho que eu vou montar um deck Ventus. Sim. Essas cartas que estão vindo são muito boas. Começamos, é claro, com uma carta Flip. Houto Outsiders. Então custa 3 pra você parar os danos de Bakugans que não sejam Hales. Hales Ascendancy. 5 pra ser ativada. E para os danos de Bakugans que não sejam Hales. E aí você coloca essa carta de volta na sua mão. Olha que bom. Boa essa carta. De volta não. Você coloca essa carta na sua mão. Interessante. Pra carta Flip, né? Da hora pra você ter energia. Razor Wings. Custa 1 pra ser ativado. E põe essa carta na sua mão. É uma energia grátis. Grátis não. Você vai pagar, mas né? É uma energia. Thunder Sword. Custa 2 e dá 2 Thrust Strike. Bom. Icicle. Custa 3. E dá mais 3 de dano. White Out. Custa 0. E aumenta mais 3 de dano pra um Bakugan Hales. Bom, o Hales tá crescendo, hein? Olha. Nature's Power. Custa 1. E você dá a um Bakugan que não seja Ventus. Menos 500 de poder. Bom. Invigration. Custa 5. E aumenta mais 1 de dano pra cada carta de energia que você tem. Aku Slam. É uma super rara. Bonita demais. 5 pra ser ativada. Ele te dá mais 5 de dano e você compra 3 cartas. Hydro Blast. 6 pra você ativar. E dá mais 4 de dano e mais 4 Frost. Da hora e bonita a carta com Hex, né? Linda demais. Último pacotinho vem com uma carta Flip Spark que custa 1. E você compra uma carta e então descarta essa. Uma carta, né? Think Again. Custa 2 pra você ativar. Você compra uma carta. O efeito Flow dela é que se você já jogou outra carta nesse turno, você compra 2 cartas ao invés de uma. Tidal Wave. 4 pra ser ativada e dá mais 7 de dano. Boa carta Akos. Nature Assimilation. Custa 2 pra você ativar e você usa essa carta com uma energia já utilizada pra você renová-la no próximo turno. Caotic Darkness. Custa 1 pra você ativar e você escolhe um jogador pra descartar uma carta. Tá bom? Punish. É uma carta Flip. Custa 2 pra você ativar e você escolhe um jogador pra descartar uma carta. Whirlpool. 3 pra você ativar. Ela dá mais 3 de dano e se você já tiver jogado outra carta no mesmo turno, ela dá mais 3 de Frost. Solitude. 3 pra ser ativada e mais 1000 de poder se você só tem um Bakugan aberto. Excelente. Filomena Dust, que é super rara, é uma heroína, no caso uma carta herói. Custa 6 pra ser ativada e tem efeito Domination. Se seus Bakugan estão segurando o maior número de Baku Kors, essa carta custa menos 3 energias. E ela ainda dá 200 para os seus Bakugan. Então ela pode custar só 3 pra você ativar. Bom. Ah, moleque. Eu não acredito que a última carta foi um Magnus. Meu, meu deck de Darkus tá muito aparecendo aqui. Olha só, ele é um herói. Cara, que linda. Custa 8 pra você ativar. Ele é um herói, então ele fica permanentemente, assim como a Filomena Dust, o Magnus também fica permanentemente ali na jogada até que ele seja destruído. Quando você jogar essa carta, um Bakugan vai ganhar 5 mil de poder. É muita coisa. 5 mil, velho. E se você for vitorioso com essa carta, que eu acho difícil não ser, né? Você pode descartar uma carta pra dar a um Bakugan o número de danos igual ao número de energias descartadas pra essa carta. Que da hora, cara. Nossa, eu vou muito... Nossa, eu vou muito, muito, muito usar essa carta no meu deck. Incrível. Eu não esperava tirar um Magnus assim. Agora só falta tirar um Dan na próxima compra, né? Bom, basicamente o que eu tirei de bom aqui nesses packs todos foram uma Pegatrix. Diamond. Lindíssima. Um Maxothor Ultra Diamond, também maravilhoso. O Hypernilius. E claro, o Magnus. Da hora demais, velho. Então é isso aí, brothers. Espero que vocês tenham curtido aí. Abri rapidão essas cartinhas que eu tava ansioso pra poder abrir elas. Não esquece de deixar um gostei e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.